Nossa família, colocar em prática o nosso aprendizado. Exercícios contextualizados, agora vamos trabalhar, tá certo? Primeira questão. Vamos lá, todo mundo com a portila aberta, certo? Não quero ver a portila fechada, não. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado como Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900. Na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 referiu-se ao número de graus que o atleta gira no ar, em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Vamos lá, 900 graus, corresponde ao quê? Vocês estão vendo que eu fiz até uma carinha aqui, mas aqui tem um significado, tá bom, gente? Vamos lá, aqui é uma volta completa, não é isso? Uma volta completa representa quanto? 360 graus. Isso aqui é uma volta completa, não é? Mais uma volta completa, que corresponde a quanto? 360 graus. E aqui é meia volta. A boquinha aqui, né? E quanto é meia volta? 180 graus. E o 900, ele pode ser escrito como essa soma, porque 360 mais 360 é 720, mais 180, essa soma dá 900. Então, 900, ele pode ser escrito como sendo duas voltas completas e meia, mais meia volta. E o item que fala isso é o item D. Duas voltas completas e meia, tá certo? É isso, família. Tchau, tchau.